o autoriza é ver o roberto lopes olha rolando está valendo aí você vê o mario fernandes pela direita trabalhando com tudo vai tentar um chute para o gol bruno caiu a bola foi à esquerda do gol do flamengo levantamento para o adriano ele vai subindo tentou domínio o adriano um dos artilheiros do campeonato lelmoura passou na direita olha para o lelmoura recebe tenta chegar até o fundo adriano zé roberto e williams na grande área o lelmoura fez o giro foi para o fundo aí ele fez o levantamento o primeiro da torcida do flamengo no maracanã zé roberto pro ayrton adriano passa na velocidade aí do tentou para o adriano que linda bola olha o adriano domina trouxe para o pé esquerdo clareou o adriano bateu a bola desvia do diego e vai pela linha de do fundo que bola e se o ayrton pro adriano e ele fez tudo para levar para o pé esquerdo que é o bom mas o tíego acompanhou e foi aplaudido pelo companheiro o gol direito do tíego essa bola ele já fez dois gols de escanteio e desse lado olha o pé bateu fechadinho túlio tira dali douglas costa está jogando com o mailsson apertou o engelinho ganhou david olha o gol do grêmio o gol do grêmio roberto 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 ao 21 do primeiro tempo, será que tenta o cruzamento, será que tenta bater para o gol, olha o pete fechado, Marcelo para fazer a defesa, de comitê na dobrança de escanteio o Ronaldo Angelim na primeira trave, vai subindo o Ayrton, tentou meio que aparar, não consegue, ele conseguiu tocar no meio do Adriano, o topo do gol, David, gol, o Flamengo, e é do jogueiro David, número 40, veja o Adriano, ficou reclamando de pênalti os jogadores do Grêmio de falta do Imperador, as nossas câmeras espalhadas pelo Maracanã mostrando tudo, veja o Adriano, o chute do David no cantinho do Marcelo, aos 30 do primeiro tempo para empatar o jogo, David, o primeiro dele com a camisa do Flamengo, e aí vem Leonardo Moura, Petkovic se desmarca, pede, toca no pete, levantou para o Zé Roberto, arrumou para o Adriano, o Léo fez antecipação, o domínio que sai jogando para o time do Grêmio, o zagueiro Tiago está lá na grande área, o Léo também, e o Mário Fernandes que é outro grandalhão, levantamento está impedindo o Mário, mas o Mário está finalizando, o Bandeirinha está marcando um impedimento, o jogo está parado, mas esse é aquele lance que um entra, o outro não, e de repente acontece isso aí, olha o que está com o Léo Moura na direita, veja Leonardo Moura, levantou, abriu na bola, passa, e toca a bola, passa por todo mundo, e o Douglas Costa lançado na velocidade, Juan conseguiu de pé direito recuar lá para o Bruno, que não pode defender com as mãos aí, olha o Bruno, ele pede calma para os companheiros, mas ele ficou em situação difícil, Adriano para bater de canhota, autorizado, olha o Adriano, ele bateu para o gol, palma, olha o Fica Matilson de presente para o Juan, Adriano pedindo, levantou para o Adriano, dominou o Imperador, marcado por dois, o Adriano tentou ganhar a jogada, no peito e na raça, arrumou o escanteio, e o Douglas Costa na cobrança, que perigo, o Bruno foi, a Maravai pela linha de fundo, em tiro de meta para o Flamengo, tem pressa o Bruno, o Falcão dobrou as costas, desde o ano passado, surgiu como uma joia, não desabrochou, tem algum motivo especial, não é? David vai na segunda trave, na primeira, veja o levantamento, olha o David subindo, Adriano, vem nas costas do David, o Adriano, se pune o Adriano, é uma característica do camisa 10, do Flamengo, veja o Léo, empurrou o Léo, e cabeceou, e olha a bolinha aí, tem Rego balançando, e tem Flamengo no ataque, compete, fez o levantamento para a grandeira, aí, gol, sem, não vai no campo esquerdo e defende, aí, porque não fez nenhum golzinho ainda com a camisa do Flamengo, vai para cima da marcação do Fábio Santos, traz pela diagonal, toca no Inas, Inas dominou, pôr do lado direito, fica marcado pelo Maílson, dificuldade para chegar até o Flamengo, para conseguir, dominar, bateu, 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 bateu pelo Diego, escanteio, olha, o Moura seguiu na frente do gol, e o Diego, como a condição do Moura, tem um bom avião, ele vai consciente, bota o pé esquerdo, levanta bem, aquele pet, levantou para a boca do gol, olha o Adriano subindo, a bola vai sobrar com o Williams, o Williams dominou, de esquerda, escanteio, Marcelo tocou nessa bola, que não iria no gol, pelo menos eu tive essa sensação, o Marcelo salta, a expectativa enorme, olha o pet, bateu, jogou pela linha de fundo, é tiro de meta, Globo, a gente se vê por aqui, e a roubada de bola do Everton, para o Juan, tem gol acontecendo, mas o Juan tocou, para o Adriano, a chance do gol, para o cobertura, Marcelo, voltou no Adriano, na linha de fundo, protegeu, o Adriano não deu para finalizar, será que vai tentar, aquela fechadinha, para buscar o gol olímpico, olha o pet, levantou o Ronaldo Angelim, do Flamengo, o Shadow Angelim, mais um segundo, para explodir o Maracanã, no maracanã, E de festa estufa a Rede do Grêmio, 25 do segundo tempo, como é o Vangelim, no ano que teve uma contusão que quase me valeu a imputação de uma perna, para o Maracanã lotado na última rodada, fazendo o primeiro gol dele no campeonato brasileiro, o Maracanã também tem o cruzamento, agora passa a Bruno, o gol foi incrível, o Bruno fez a defesa, o Diego estava na sobra, no rebote, veja só, o Bruno defende, na verdade é o Maílson, ele errou o chute, tudo bem, o ângulo era pequeno, mas que chance teve o Grêmio e o Bruno, agora cai, feito essa previsão, aí vem o Everton, Adriano se moventa pelo meio, passou o Viejo, ele levantou para o Adriano, pode fazer o terceiro, o Marcelo, faltou o pé direito, o Marcelo é uma grande defesa, é cumprimentado pelos companheiros, a posição é legal, e ele quis finalizar de canhota, olha lá, estamos por conta de Ever Roberto Lopes, chutão de Bruno, 17 anos depois, o Flamengo é campeão brasileiro de futebol, 6 vezes campeão do Brasil.